A CIDADE NO BRASIL Nós fomos para lá, para Londres, e fizemos uma demonstração no Hyde Park. Sério? Foi um espetáculo. Conta mais sobre isso, isso é interessantíssimo. É pena que a gente... Eu tenho algumas fotos, mas naquela época a gente não tinha essa noção da divulgação. Eu fiz um filme com o João Alberto, esse seria consagrado, porque um filme de defesa pessoal, eu e ele... Aí, a partir do seguinte, eu, em vez de fazer com ele, eu só fazia com o João Alberto. Em tudo quanto é lugar, nós fazíamos demonstração. Agora, conta mais sobre esse evento no Hyde Park, porque como é que foi organizado isso? Quem organizou? Não foi organizado. Nós chegamos, quem era? Eu, o João Alberto, o Sérgio, meu irmão. Nós levamos kimonos. Sempre estava levando. É igual calção, não é? Calção para nadar, para ir à praia. Tem sempre no carro, não é? Então, estava lá o que bom no nosso. E tinha os amigos brasileiros que estavam lá. Então, tinha umas 15 pessoas que nós levamos. Combinamos num domingo. O Hyde Park é assim, gente. E fizeram uma demonstração de parque, com a plantação de paulado, não é? Cuidado, que agora o Sandro vai fazer alguma pergunta de rock. Vai perguntar se vocês, irmãos Barreto, são que nem os Rolling Stones. Não, não sou para o Rolling Stones, mas fomos no museu lá dos Beatles. Do Beatles, não é? Os Beatles estavam no auge, em 1966. É lógico. Você não sabe, Lodo, que os Beatles quase que foram encontrar com a seleção brasileira em 1966? Acabou... Na verdade, os Beatles iam fazer um show para a seleção brasileira. Olha a importância... É, mas o Portugal mandou o Brasil de volta. É, sim. E esse meu amigo teve prejuízo. Não, esse meu amigo teve um prejuízo incrível, porque ele achava que o Brasil ia chegar na final. Então, ele tinha todos os lugares, os hotéis todos para o Brasil. E o Brasil não foi, o Brasil voltou. Ele queria devolver. Os caras não queriam mais nada disso. Não, não, nada disso. Eu não quero comprar. Deixa eu fazer uma pergunta inusitada, mestre. Essa é inusitada. Cuidado, cuidado, mestre. O senhor viu lá o jogo do Brasil, né? Obviamente, né? Algum jogo, né? Pô, o Pelé era um atleta, assim... De primeira linha. Porra, do século, né? O que seria um cara desse treinando jiu-jitsu, mestre? É uma colocação. Eu acho que ele seria um grande atleta de jiu-jitsu. Não sei se ele tinha dentro dele. Eu acho que até teria, porque o Pelé tinha uma visão de futuro que poucas pessoas tinham. O pessoal terminava o treino, ia embora, ele ficava treinando. Ele achava que a minha deficiência era saltar. Então, ele começava a fazer trabalho de pé para saltar melhor. E, numa época, em 1958, até nessa época, em 1958, porque, quando ele surgiu, com 15, 16 anos, muito novinho, e já em 1966, já um pouco mais velho e forte, mas ali já foram para derrubá-lo. Tirar ele do... E fizeram isso. E ele não... Se eu sou técnico, tinha que tirar ele. Não tem que derivar, bicho. É tocar a bola. Pegar a bola e tocar. Mas não. É como esse Neymar. O Neymar se machuca muito por causa disso. Quer perder muita bola. Tem que mudar um pouquinho esse conceito. O senhor teve alguma experiência de treinador, de atleta de outra modalidade? O Carson, acho que, fez isso, não é? O Pedro Valente também trabalhou no Vasco da Gama, se não me engano, não é? É. O Pedro Valente foi vice-presidente médico do Vasco. Mas nunca trabalhou nessa área específica. Eu comecei a trabalhar nisso. O Pedro queria que eu fosse até, porque nessa época a gente já saía muito, eu e ele, o Pedro Valente, porque a academia, a clínica dele é do lado do João Humberto, no Ibeu. Então, a gente saía muito, tanto que, numa época, ele falou assim, Alvaro, eu fazia... Eu estava terminando a escola do Cassão Físico. E ele falou assim, Alvaro, você não consegue... Você é amigo do Evarixo, de Macedo? Eu falei, pô, ele é meu contemporâneo, aluno lá da faculdade. Foi aluno, já não está mais. Ele já tinha terminado, eu estava no último ano. Ele falou, você pode me botar em contato? Eu digo, não, podemos ir na casa dele. Liguei para o Evarixo, eu falei, não, vem aqui. E ele foi contratado para ser o técnico do Vasco na época. Mas tinha um presidente, que era o Reinaldo Reis, que ele se metia muito no futebol. Era um cara muito inteligente, muito amigo do Pedro Valente, mas era uma grande pessoa. Então, no final de semana, eu ia montar o jogo do Vasco com o Pedro e com ele, porque eu gostava do futebol, eu gostava do esporte, na verdade. Mas aí eu estava montando a minha academia. Eu disse, ou eu monto a minha academia, ou eu vou ser preparador físico. Aí eu não quis. Aí saí um pouco dessa área. E aí